Dá pra Mattson, Mattson mais adiante, na intermediária, tenta Nenê, hora da área, jogada é boa na meia lua, preparou, chutou, bingo! É gol, é gol, para a mente, é gol, é gol! Gol do Vasco! Vasco! Nenê é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi, Nenê mandou dizer, avisa que eu cheguei, Nenê, número 11, aos 24, marca o primeiro. Boa, 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 seu Nenê! Retona Nenê, nesse jogo em que as coisas não estavam acontecendo, caiu no pé do craque, ele limpou e mandou de canhotinha no fundo, no fundo do gatito! Nenê marca o primeiro gol, justamente na volta da galera, o torcedor vascaíno tá de volta, juntinho ao seu time, a sofrência acabou, a galera do Vasco voltou e o Nenê marcou! E o Nenê foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá, o Nenê! Boca, boa, boa! Zero! Lendro Sports, Rádio!